Olá pessoal, seja bem-vindo mais um vídeo nesse canal, eu me chamo Mestre Virginato e hoje estou aqui com meus alunos Professor Marlon e Nicole, tá certo? A gente vai fazer um vídeo sobre flexibilidade, certo? No final a gente vai mostrar os chutes agora não com pancada, certo? Com elasticidade, tá certo? Então o intuito desse vídeo é ensinar a vocês a fazer os exercícios corretos para poder ter uma flexibilidade melhor nos chutes, beleza? Então vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vocês têm que trabalhar a parte de musculação, que é muito importante para vocês, tá certo? Porque vai dar força no chute, tá certo? E a parte de flexibilidade, tá? Os dois andam juntos, tá bom? Tem aquele mitozinho de dizer assim, ah, se eu correr, vou ficar entrevado. Se, como é o nome, fizer a musculação, vai ficar entrevado. Isso é mito, tá certo? Tire isso da cabeça, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço, eu fico com Deus e até o próximo. Tchau.